Nós estamos lendo do livro Krishna, a suprema personalidade de Deus, escrito por sua divina graça, Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada, capítulo 26, o maravilhoso Krishna. Sem entenderem as complexidades de Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e sem conhecerem sua incomum opulência espiritual, os inocentes vaqueiros meninos e adultos de Vrindavana puseram-se a falar sobre as maravilhosas atividades de Krishna, que superam as atividades de todos os homens. Um deles disse, Meus queridos amigos, considerando suas atividades maravilhosas, como é possível que um menino tão incomum tenha vindo viver conosco em Vrindavana? É realmente impossível. Imaginem só, agora ele só tem sete anos. Como é possível para ele erguer a colina de Vrindana com sua mão e segurá-la erguida assim como o rei dos elefantes segura uma flor de lótus. Para um elefante, erguer uma flor de lótus é uma coisa insignificante. E do mesmo modo, Krishna ergueu a colina de Govardhana sem esforço. Quando ele era apenas um bebezinho, que nem enxergava direito, ele matou uma grande demônia, Putaná. Enquanto sugava seu peito, ele também sugou seu ar vital. Krishna matou a demônia Putaná, exatamente como o tempo eterno mata uma criatura viva no devido momento. Quando só tinha três meses, ele dormia debaixo de um carrinho de mão. Com fome do seio de sua mãe, ele começou a chorar e espernear. E por causa dos chutes de seus pezinhos, o carro se quebrou e desmoronou inteiro. Quando só tinha um ano, Krishna foi levado pelo demônio Trinavarta, disfarçado de turbilhão, e embora tivesse ido muito alto no céu, Krishna simplesmente se pendurou no pescoço do demônio e forçou-o a cair do céu e morrer imediatamente. Certa vez, sua mãe, estando perturbada por ele roubar manteiga, amarrou-o a um pilão de madeira, que ele, ainda criança, arrastou até duas árvores conhecidas como Yamala Arjuna, e fez com que elas caíssem. Uma vez, enquanto cuidava das vacas com seu irmão mais velho, Balarama, apareceu um demônio chamado Bakasura, e ele, sem demora, bifurcou os bicos do demônio. Quando o demônio chamado Vatsasura entrou no meio dos bezerros que guardava, com a intenção de matá-lo, Krishna imediatamente descobriu o demônio, matou-o e atirou-o contra uma árvore. Quando Krishna, junto com seu irmão Balarama, entrou na floresta de Talavana, o demônio Denukasura atacou-os na forma de um asno e foi morto imediatamente por Balarama, que pegou-o pelas pernas traseiras e atirou-o contra uma palmeira. Embora o demônio Denukasura fosse ajudado por seu bando, também na forma de asnos, todos foram mortos, e então a floresta de Talavana ficou livre para o uso dos animais e residentes de Vrindavana. Quando Pralambasura entrou no meio de seus amigos vaqueirinhos, Krishna fez com que Balarama o matasse. Depois, Krishna salvou seus amigos e vacas do terrível incêndio na floresta e castigou a serpente Kaliya no lago do Yamuna e forçou-a a deixar a vizinhança do rio Yamuna. Com isso, ele desenvenenou a água do Yamuna. Outros dos amigos de Nanda Maharaj disse, Meu querido Nanda, não sabemos por que somos tão atraídos por seu filho Krishna. Queremos esquecê-lo, mas isto é impossível. Por que temos tanta afeição natural por ele? Imagine só como é maravilhoso. De um lado, ele é apenas um menino de sete anos. Mas, por outro lado, ele ergueu a imensa colina de Govardhana com tanta facilidade. Oh Nanda Maharaj, agora estamos com uma grande dúvida. Seu filho Krishna deve ser um dos semideuses. Ele absolutamente não é um menino comum. Talvez ele seja a própria suprema personalidade de Deus. Ao ouvir os elogios dos vaqueiros de Vrindavana, o rei Nanda disse, Meus queridos amigos, Em resposta, só posso apresentar a afirmação de Gargamuni, para que se esclareçam suas dúvidas. Quando veio celebrar a cerimônia de dar o nome, ele disse que este menino aparece em certos períodos do tempo, em diferentes cores, e que desta vez ele apareceu em Vrindavana, numa cor ennegrecida, e é conhecido como Krishna. Anteriormente, ele teve a cor branca, depois vermelha, e depois amarela. Gargamuni também disse que este menino foi uma vez filho de Vasudeva, e todos os que sabem de seu nascimento anterior, chamam-no de Vasudeva. De fato, Gargamuni disse que meu filho tem muitas variedades de nomes, segundo suas diferentes qualidades e atividades. Ele me garantiu que este menino será todo auspicioso para minha família, e que será capaz de dar prazer bem-aventurado e transcendental a todos os vaqueiros e vacas de Vrindavana. Embora passemos por várias espécies de dificuldades, pela graça deste menino, nos livraremos delas com muita facilidade. Ele também disse que antes este menino salvou o mundo de uma situação desregulada, e que ele salvou todos os homens honestos das mãos dos desonestos. Também disse que qualquer homem afortunado que se apegar a este menino Krishna nunca é vencido ou derrotado por seu inimigo. De maneira geral, esse menino é exatamente como o Sr. Vishnu, que sempre toma o partido dos semideuses, e que por isso nunca são derrotados pelos demônios. Gargacharya assim concluiu que meu filho crescerá para ser exatamente como o Vishnu em beleza transcendental, qualificação, atividades, influência e opulência, e assim não devemos nos espantar muito com suas atividades maravilhosas. Depois de me dizer isso, Gargacharya voltou para casa, e desde então temos visto continuamente as maravilhosas atividades desta criança. Segundo a versão de Gargacharya, acho que Krishna deve ser o próprio Narayana, ou talvez uma porção plenária de Narayana. Quando todos os vaqueiros ouviram de Nanda Maharaj com muita atenção as declarações que Gargacharya fez, eles apreciaram melhor as maravilhosas atividades de Krishna, e ficaram muito alegres e satisfeitos. Começaram a louvar Nanda Maharaj, porque por consultá-lo, suas dúvidas sobre Krishna tinham sido esclarecidas. Disseram, que Krishna, que é tão bondoso, belo e misericordioso, nos proteja. Quando o irado Indra mandou torrentes de chuva, acompanhadas de granizo e vento forte, Krishna imediatamente teve compaixão de nós, e nos salvou, e a nossas famílias, vacas e bens de valor, erguendo a colina de Golvardhana, assim como uma criança ergue um cogumelo. Ele nos salvou maravilhosamente. Que ele continue a olhar com misericórdia sobre nós e nossas vacas. Que possamos viver em paz sob a proteção do maravilhoso Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 26 de Krishna, intitulado O Maravilhoso Krishna. O Maravilhoso Krishna.